Ronaldo, operação retirando dependentes químicos que instalavam, eles se... dormiam, né? Se instalavam ali nas calçadas de São Luís, capital do Maranhão, e essa operação foi pra retirar esses moradores de rua. Deu polêmica lá, hein, Ronaldo? Deu sim, Dudu, porque você sabe que o morador de rua, o usuário, na verdade é um problema do Brasil inteiro. Não só do Piauí, não só do Maranhão, de São Paulo, Rio de Janeiro. E aqui na capital São Luís, Dudu, esses moradores de rua e usuários de droga, eles estavam, na verdade, já montando aí uma pequena cidade, uma pequena cracolândia. Eles estavam preocupando aí os moradores dessa região, porque eles estavam aí montando já barracos, com lonas, com tapumes. Tudo aconteceu aqui nesse bairro, no bairro tradicional de São Luís, porque os moradores começaram a reclamar, Dudu, porque eles começaram a acumular. E aí próximo, Dudu, onde eles desmontaram aí essa verdadeira cidade aí, aí próximo, tem muitas, tem muitas, tem muitas escolas, tem pontos de ônibus, tem comércio, um comércio forte. Aí é o bairro Jórdoa, o bairro Jórdoa, aqui na capital São Luís. Então foi feita aí essa operação da prefeitura, recolheram colchonetes, tapumes, lonas, e desmontaram o que já estava se formando quase no centro de São Luís, Dudu. Uma pequena cracolândia, isso estava incomodando as pessoas. Isso é um problema social, a gente sabe, mas a prefeitura de São Luís vai ter que lidar com isso. Outros pontos da cidade estão se montando essas pequenas cracolândia. Agora eu acredito, Dudu, que não é só chegar lá, quebrar tudo, desmontar e levar o material. Tem que agir socialmente e arrumar um local para essas pessoas. Essas foram as informações do Maranhão, com Ronaldo Oliveira, diretamente para a TV Meio Brasil 40 Graus. Obrigado, Ronaldo.